Música A ação da assessoria de gestão socioambiental foi realizada nesta sexta-feira. De acordo com Aldo, um dos organizadores da ação, a ideia começou a ser trabalhada há dois meses e contou com a doação de funcionários e servidores do STJ. Muitos envolveram seus familiares, é muito importante isso, os servidores nos agraciaram com essas doações. O que a gente conseguiu, nossa equipe também juntou e deu cada um um pouco mais para que concluísse esse projeto. Ao todo, 15 pessoas entre servidores, terceirizados e voluntários participaram da distribuição de 300 marmitas a catadores do lixão do joque, na estrutural. Esta catadora já tinha almoçado, mas aproveitou para garantir o jantar. Faz a diferença sim, sabe por quê? Porque você já imaginou você sair só com um café no estômago e você está uma hora dessa aqui em jejum? Hã? Bom demais também. É bom demais mesmo. E se todo mundo fizesse sair, realmente fazia diferença sim. Essa foi a primeira ação do tipo, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas a ideia é que ela continue. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL